Rapaziada, atualizando o vlog aí pra vocês, o que aconteceu hoje de tarde, mano. A gente foi lá pra praia de Balneário, né, que é lá pra frente. E a gente foi chegar nas novinhas, metendo-lhe as cantadas. Fala mesmo, Felipe. Qual foi? Quer que eu fale qual que foi mesmo? Só desande. Meu Deus do céu, isso daí só desande, só fomos pra trás mesmo. Porque a gente chegou nas novinhas, uma era cristã, outra coisa de médico, não sei das quantas. Era médica, falou, tinha 20, 22 ou 24. E querendo que a gente fizesse faculdade, forçando nós a fazer faculdade, que é isso. Não, foi pra dar umas cantadas nas minhas, levou um bate ser irmão. Ser irmão, a primeira que eu cheguei era cristã. Aí a segunda que ele chegou, que daí nós trocou, meu, alta, a gente ficou, quanto deu lá pra ganhar aquelas... Uns 10 minutos pra mais. Vai sair no vídeo, eu vou borrar a carinha. Ah, se pá, que elas não querem não, elas falaram que não, então já era. Amanhã, rapaziada, é um novo dia em Balneário. Lembrando que hoje é quinta-feira, tem sexta, sábado e domingo. Ainda tem três dias pra gente dar ali aqui. Tem muito conteúdo pra nós fazer. E amanhã, se pá, eu vou comprar a minha JBL Extreme. Vocês estão ligados? Eu achei que é pesquisei no Google, então se não sabe... Cara, é grosso. Bom, sexta-feira, iniciando mais um dia aí, eu não sei que vídeo que é esse, porque na edição depois eu vou arrumar tudo. Hoje a gente decidiu não cozinhar. Quarta-feira e quinta-feira a gente cozinhou e hoje... Aí foi de zin, feijãozinho, saladinha e água, né? Porque ontem teve rolê e espiar hoje estão tudo enxugado, tudo cozido do álcool de ontem. Tá, louco, isso não é, vida? Vamos arrangar. Me acompanha o vlog aí. Eu também já nem sei mais que vídeo que é esse. Lembrando aqui, ó, deve ter umas 700 gramas de comida, cada marmita. Aí veio os feijão, né, a salada, como eu mostrei pra vocês. E adivinha quantos que nós pagamos nesses dois aqui? Adivinha, vai, vou dar 5 segundos pra vocês comentarem nos comentários. 6 pila cada um. Cadê? Eia! 10, 2, 2. Você é louco, pai? Tá, eu vou contigo, pai. Ah, é verdade, eu nem me lembrava. Não, 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 não. Essa, eu vou contigo, pai. Isso, não, não. Caralho. É. Vai, que opina daí? Vai, que opina aí? Vai, que opina, que opina aí? Meu, a minha curva, o cara é uma vez assim Tá bom No vídeo, só parece Tchau, tchau